da cidade de Bonfinópolis. A vítima é o Ademostero Batista, de 48 anos. O crime aconteceu em fevereiro. E de fevereiro até agora, as investigações andaram bastante e agora eles conseguiram elucidar o que de fato aconteceu. Foi em fevereiro, aliás, deste ano, quando o Ademosteres recebeu uma ligação de um outro aparelho que supostamente seria uma vizinha querendo se encontrar com ele. Quando ele foi para esse suposto encontro, ele acabou sendo assassinado a golpes de faca e também com bastão de ferro. A polícia, investigando, conseguiu descobrir que quem cometeu o crime foi o vizinho dele, que usou o celular da esposa para marcar aí essa emboscada. A polícia descobriu também que para fazer tudo isso, ele contou com o apoio de um adolescente de 17 anos. Mas esse apoio, essa ajuda que o adolescente deu, não foi de graça não, viu, Lóris? Ele cobrou mil reais. E esse adolescente também é de Bonfinópolis. E na semana passada, esse adolescente falou com o delegado e deu detalhes aí de como tudo aconteceu. A nossa equipe recebeu um vídeo do delegado dando detalhes de como foi aí a conclusão deste inquérito. Vamos ouvir agora, Lóris, um pedacinho do que diz aí o delegado sobre esse caso em Bonfinópolis. Vamos ouvir. A Polícia Civil do Estado de Goiás apresenta hoje as conclusões das investigações relacionadas ao homicídio de Ademostério ocorrido em fevereiro deste ano, amplamente noticiado pela imprensa, pelo meio cruel de execução e desova do corpo abaixo de uma ponte, divisa do município com Leopoldo de Bulhões. Nós, após a prisão do principal autor e executor, na quinta-feira, conseguimos, em diligências ininterruptas, provas testemunhais, algumas denúncias, chegarmos ao coautor. O coautor, confesso, trata-se de um menor de 17 anos. Esse menor foi acionado pelo autor pelo valor de mil reais para realizar esse serviço de executar e desova do corpo. E o principal ponto que levantou interesse da investigação seria que o autor teria pego o celular da sua esposa e mandado uma mensagem para a vítima, simulando que seria ela e um encontro íntimo. E quando a vítima aproximou do local determinado, foi surpreendido pelos autores, com golpes de faca e paulada, e, consequente, ocultação de cadáver. Então, com isso, a Polícia Civil consegue concluir as investigações e indiciar o autor e o menor pelo ato infracional, análogo ao crime de homicídio qualificado e ocultação de cadáver.